Com a feição eu me lembro Muito bem, vivia no morro a sonhar Com coisas que o morro não tem Foi então que lá em cima apareceu Alguém que lhe disse a sorrir E descendo a cidade, ela iria subir E sofrer, ninguém sabe, ninguém tem Pois hoje seu nome mudou E estranhos caminhos que são Só eu sei E tentando a seguida descer E agora daria um milhão Para ser outra vez confeição E aí 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 Daria um milhão para ser outra vez Conceição